Está aberta a 5ª Expossigra, a feira multissetorial do Vale do Rio Grande reuniu mais de 100 empresas aqui no pavilhão da ABCZ. Entre os dias 18 e 21 de outubro, muitas empresas estão reunidas para mostrar os seus serviços e os seus produtos para a população. Vamos conhecer um pouquinho dessa feira com a gente? Música A MEC começou no norte, mas não centrada no Pará. A gente possui nossa sede em Brasília. Pela Revista Empreendedor, a gente foi considerada a 6ª empresa que mais cresceu no ano passado. Em Quimberaba é a primeira vez, mas a gente já está com o pensamento de continuar investindo, continuar esse segmento, essa confiança com a cidade. Música Nós somos da Autoletro Canane, uma empresa tradicional de Iberaba, na área de eletricidade, eletrônica, automotiva. É muito importante estar próximo do nosso público, dos nossos consumidores. É sempre importante um relacionamento onde a gente consiga entender melhor a necessidade do cliente para poder oferecer a melhor solução. Nós estamos em Iberaba já há 25 anos com a nossa loja Matriz. E agora há 7 anos a gente abriu a banca do Edson Delicatesse, onde a gente trabalha com tábuas de frios e queijos importados, todos os tipos de frios. Então o nosso principal foco é esse aí. Então é o primeiro ano que a gente está participando da Expo Sigra, mas assim, está sendo uma experiência muito bacana. A gente está querendo mostrar para aquelas pessoas de Iberaba que não vão ao mercado. Tem muita gente que não vai ao mercado. Chega lá e fala assim, ah, eu não conheci o mercado municipal, então... Música Aqui é a Expo Sigra, que a gente está participando e é um prazer participar. Nós temos aqui uma linha completa de calçado de segurança. Nós estamos expondo aqui todos os nossos produtos. Nossos produtos, ela atinge todas as linhas, todas as áreas. Área do plantador de cana, área do trabalhador de oficina, do posto de gasolina, das usinas, de restaurante, do vigilante, do militar. Nós atingimos todas as áreas com calçado de segurança, inclusive com o Coturno, com o CA, que serve também para passeio. Música Quais são as inovações da empresa? Esse ano a gente entrou aí com uma nova linha, a gente lançou o Caputino, o Filtro e vem mais novidade por aí. Adianta para a gente? Não pode, ainda não. Música A Casa dos Filtros, ela é uma empresa de Uberaba, que tem há 20 anos o segmento de troca de óleo. Tem linha leve, linha pesada, filtro. A gente abriu uma filial em Uberlândia, Patos de Minas. E dentro da Casa dos Filtros foi inaugurada a Exata, que é uma empresa de automatização de óleo a granel. A gente participa da rodada de negócios, né, todos os anos. E essa é a primeira vez na Expo Sigra. A gente participa de outras feiras em São Paulo, Otomec, Fenabrave, mas a Expo Sigra é a primeira vez. Música O Sigra vem fazendo um trabalho espetacular nos últimos anos. Há que se destacar a atual diretoria liderada pelo empresário Gleison, que é um empresário de extrema competência e simplicidade. Uma pessoa simples, mas muito competente. Ele tem liderado grandes diretores, grandes empresários, juntamente com ele, a diretoria à frente do Sigra. E a CDL achou por bem esse ano reconhecer todo esse trabalho que o Sigra vem fazendo há muitos anos. Coroado esse ano através do mérito empresarial. Então foi uma noite magnífica onde a diretoria da CDL, ou melhor, onde toda a CDL representada pela diretoria pôde dizer para a comunidade essa entidade Sigra é diferenciada. Essa entidade Sigra tem feito diferença na comunidade, tem feito muito pela nossa cidade. E fica mais uma vez o nosso aplauso, o nosso reconhecimento pelo trabalho que o Sigra tem feito. E nós desejamos que seja só o começo, que trabalhos muito maiores, muito mais vultuosos, aconteçam de agora por frente. Música Então, como os nossos clientes não reconhecem essa linha que a gente está trabalhando, a gente trouxe novidade para tratamento de piso, recuperação de tratamento de piso, tanto de piso frio quanto piso de madeira. Tem uma parte de mop, mais a linha doméstica, né? Que facilita muito a manutenção da casa. Nos últimos dois anos nós trouxemos aí a Cibalena, a vovózinha da Clean Shop. E esse ano a gente trouxe também o cartunista Toninho. Música Começamos com a padaria. Agora, diversificamos e temos salgadinhos para a festa, bolos, eco-confeitado. E montamos a segunda loja em frente ao Magazine Luiza. E lá é mais salgadinhos no copo e também tem os salgadinhos de festa. É a primeira vez na Expo Sigra? Não, já viemos o ano passado. Música Bom, inicialmente a gente trabalhava exclusivamente para a Xerox do Brasil. Entrei na Xerox em 93, fui funcionário dela um tempo, depois virei terceiro. A gente montou a empresa e trabalhávamos exclusivamente para a Xerox. A partir de 2002, com a mudança de negócio da Xerox, eu abri a minha própria empresa. E a partir desse momento a gente começou a prestar os serviços de manutenção e equipamentos de xerografia e impressão, as impressoras, copiadoras. E eram os meus exclusivos Xerox até 2005. E a partir de 2005 a gente abriu multimarca, atendendo todas as marcas do Brasil. E abrindo e expandindo para outros clientes que não eram exclusivos Xerox. A partir daí nós começamos a atender todos os clientes, trabalhando com venda, locação e manutenção de equipamentos de impressão. Passado e tivemos um bom retorno. E isso fez com que nós acreditássemos novamente na força da feira para alavancar os nossos negócios no ano de 2017, 2018. Que passamos uma fase muito difícil de 2016 e a gente tem que buscar novos mercados, novos caminhos. Mantendo os nossos clientes que nós já temos satisfeitos e buscando novos clientes. A Expossigra é uma manhã-feira que nos expõe de maneira positiva, mostrando o nosso trabalho para os clientes da região de Uberaba. A Duratex veio para Uberaba em 2009, foi uma fusão com a SETPEL. E aí desde então ela está aqui em Uberaba. E aí a gente tem a produção de dois produtos principais, o MDP e o MDF. E aí a gente também pode revestir esse painel. Então como que funciona o nosso processo? A gente tem a entrada do cavaco, depois a gente vai triturar esse material e aí ele vai para duas linhas de processo. Ou vai para o MDP ou para o MDF, que é o que o pessoal conhece aí, que normalmente o mais conhecido é o MDF. Então a gente depois vai inserir uma resina, que é tipo uma cola, para depois a gente formar esse painel nas prensas. E aí por temperatura e pressão eu vou ter o painel pronto, que é depois o que é vendido no nosso mercado. Qual que é o objetivo nosso de participar dessa feira, da Expo Sigra? É divulgar mesmo quem é a Duratex para o cidadão Uberabense. Porque hoje muita gente ainda liga a empresa, a SETPEL, a antiga empresa. Então hoje a gente está aqui mesmo para fazer um plano de relacionamento. E aí divulgar quem é a Duratex, o que ela faz e aí estar mais próximo mesmo do cidadão.